Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui para o canal. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina da tarde. A minha blogueira Mirim. Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, olha como a minha rara está linda. Ela se maquiou, que agora ela e a Rana vaidosa, todo dia fica se maquiando. Eu aparei a franja dela, que cresce muito rápido. Precisa aparar a minha aqui, que está um pouco grande também. Não uso franjinha, franjão mesmo de lado. É um pouco grande, meio escorrupichado assim o trem. Então gente, nós vamos mostrar aqui um pouquinho da nossa rotina da tarde cuidando dos bichos. Nós temos, igual todo mundo já sabe, criação de galinha, galinha caipira, ou galinha de capoeira, galinha da angola, que é a mesma cocá, peru. Graças a Deus são um sucesso aqui nossa criação de peru. Temos cachorro, dois cachorros, né? Logo, logo vai ter mais cachorro. Não, a nossa cachorra a Rebeca não está prenha, tá gente? Mas vem novidade por aí, aguardem. Vamos ter mais cachorro aqui na chacra. Temos também já, igual você já sabe, quem acompanha meu canal, o canal do meu esposo tem os, o boi, as vacas. Mas isso aí eu não mostro muito no meu canal não, que é mais conteúdo dele assim, né? Que eu não mexo com isso, só mostro mesmo assim, ocasionalmente, de vez em quando. E lá vem o meu cachorrinho ali. E agora, gente, nós já tem novidade aqui na chacra, né? Mais criação, diferente. Então, eu vou estar aqui cuidando dessas criação, mostrando para vocês. Voltamos a criar porco de novo, tá, gente? A gente já criou muito porco aqui, muito assim, de dois em dois, não aquela criação grandona assim, de porco, né? Mas para o consumo mesmo, né? Já tive a minha porca parida aqui, que pariu. Então, eu vou cuidar desses bichos aqui agora e vou mostrar os porquinhos para vocês, tá bom, pessoal? Bora lá, então, o rinho aqui, ó. Ô, negão! Não, lambendo na minha boca eu não gosto. Eu gosto muito dos cachorros, mas ficar me lambendo assim não gosto não. Sai, sai rinho. Ó a Rebeca aqui, ó. do jeito dela. Vamos jogar logo o milho para as galinhas. Vamos, gente. E aí, nós vamos lá mostrar para vocês, pessoal. E, gente, como vocês já sabem, o nosso caminhão foi embora. É, o nosso caminhão foi embora, fizemos a troca aí por outro carro. Então, aqui agora está vazio. Olha, gente, então, o caminhão ficava aqui, a gente guardava o milho, né? Dentro do baú do caminhão. Agora, ó, a gente coloca aqui no tambor o milho, tem tampa tudo direitinho. A gente vai jogar. Vou chamar as galinhas aqui, ó. Já estão vindo. Descocar. Toma, meu raro, joga para eles. A rarinha vai me ajudar. Joga mais ali, ó, espalhado, que é para eles todos comerem. Aí, ó. Gente, assim, a gente vai usar aqui agora, ó, o galo cismou de brigar com os perus, tá sem nem o que fazer. É, os dois perus machos ali e o galo fica brigando o tempo todo. E aí, tá difícil, viu? Ó, escocar, chegando. São bem arisca, gente, as coca, ó. Elas comem assim, mas fica meio acismada, tá vendo? Então, eu não costumo dar comida para eles esse horário, não, porque ainda tá muito cedo. Ó, o sol ainda tá alto. Eu gosto de dar mais de tardezinha, só que aí eu vou gravar esse vídeo e vou lá no chiqueiro dos porcos, limpar, adiantar, tudo. Então, resolvi jogar a comida mais cedo, né? Opa, caiu. Aí, ó, gente. E é isso, gente. Bora lá agora no chiqueiro dos porcos. E, gente, se eu vou fazer essa agulhinha deles, a mãe bota o soro para eles e eles ficam na agulhinha para comer, chegando, deixando eles e a gente vai colocar a comida para eles. É, os porcos ficam tudo famintos, gente. É um desespero a gente vai pôr comida. Eu vou aproveitar e vou já levar aqui uma vasilha com comida para eles, que eu coloco milho, milho inteiro assim, tá, gente? Às vezes eu coloco milho triturado, mas esses dois dias eu tô sem o milho triturado. Tem até o triturador ali, mas, Rosé, ela não teve tempo de triturar. Então, eu coloco milho e soro, tá? Pra aproveitar, ó, já levar um canequinho desse aqui e aí vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó, que eu falei que eles brigam e tá complicado, gente, que eu não posso tirar nem os peru e nem o gato, né? Então, eles vão ter que se acostumar aí um com a presença do outro. Nunca tinham brigado, mas agora se esmaram de ficar se estranhando. Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Temos, é, como se diz, baia, outros chamam pocilga, chiqueiro, enfim. Tá aqui, ó, tem uma cobertura de palha, né, pra garantir um conforto pra eles, pra não ficar pegando chuva e nem sol. É embaixo de umas aves aqui, ó, pé de caju, pé de goiaba. Então, bora lá, gente. É de bloco, assim, ó, o chiqueiro. Aqui já fica esse tambor com essa mangueira, que a gente usa bastante água pra lavar o chiqueiro, refrescar eles. Então, vou mostrar pra vocês. Tcharam! Gente, olha o tanto de porquinho. Aí, ó, eu quero chamar a atenção de vocês pra a sujeira que tá o chiqueiro. Ó, isso aqui, ó, ali no canto são fezes, fezes de comida. Olha a água aqui, ó. Tem uns dois que costumam fazer as necessidades ali, ó, dentro da água, tá bom? Tem até uma casca de melancia lá, que eu jogo as cascas de melancia pra eles aqui, eles vão comer dentro da água, tá lá. Por que que eu tô mostrando isso aqui pra vocês, gente? Antes de higienizar, porque essa daqui é a nossa realidade, tá? Às vezes, é... A gente costuma maquiar um pouco, tá, o nosso conteúdo, porque as pessoas gostam muito de criticar quem desconhece a realidade. Mas essa aqui, ó, todos os dias de manhã e de tarde, eu limpo esse coxo e limpo esse chiqueiro. É de manhã e de tarde, tá? Então, quem cria porco já sabe que é desse jeito. Eles fazem a necessidade mais ali no cantinho. Isso mesmo, gente, ó, pra cá é a parte que eu coloco o coxo de comida, ó, é a parte que eles dormem também, tá bom? Eles empurram o coxo pra lá, pra ficar... o espaço pra eles dormirem. Então, lá é como se fosse o banheiro deles, ó. Como se fosse, não, é o banheiro deles naquele canto. Então, ó, junta mosca todos os dias, é essa sujeira aqui, tá, gente? Então, agora eu tô falando pra vocês, eu poderia ter lavado primeiro, deixado tudo bonitinho pra mostrar as coisas pra vocês. Não, mas eu quero mostrar a realidade, como ela é, tá? A gente, às vezes, cansa de ficar meio que maquiando um pouco as coisas, né? Então, gente, ó, são nove porquinhos, se eu não estiver enganada, são cinco machos, quatro fêmeas. Inicialmente, começamos com esses dois aqui, ó, tá vendo? Esses dois porcos peladinhos. Quem acompanha o nosso canal há muito tempo lembra que a gente tinha um casal de porco piauzinho assim, ó, pintadinho, igual esse aqui. Era uns porcos mestiços de Pietrané enorme, só que daí a gente deixou ela ainda parir, depois, né, vendemos tudo e o último fizemos abaixo e ainda tem dela no frizz até hoje, que eram os porcos bem grandes. Aí eu falei pro Zé, ó, eu quero os porquinhos peladinhos assim, ó, porque tem uns que são bem cabeludos, tá vendo? Olha o tanto de cabelo que tem esses porquinhos aqui, ó. Aí eu falei, eu quero assim, ó, peladinho que é mais pra engordar pra banha, porque os outros tinham era mais carne. Então começamos com esses dois, qual é? Não, essa aqui e esse vermelhinho, um casal. Aí tudo bem, apareceu a oportunidade de a gente comprar mais sete, que era um maniado toda e a gente acabou comprando. Ele falou, não, como é só pro consumo, a gente fica só com um casalzinho e os outros, a gente tem muito soro, gente. Então a gente tá doando o soro, né, pra algumas pessoas, falou, vamos aproveitar, vamos deixando eles aí no chiqueiro, tem um chiqueiro, ó, o chiqueiro tava parado sem nenhum porco, era até um desperdício, né, a gente tendo comida sobrando e tendo chiqueiro. Ele falou, aí a gente põe aqui no chiqueiro os porquinhos e depois que engordar a gente vai vendendo, né, porque também não vai ficar com criação de porco desse tamanho aqui só comendo. Então, no caso, a gente sempre criou só pro nosso consumo mesmo. Então, gente, o que que acontece? Era pra ser só um casal que eu queria ficar cuidando, mas aí acabou que eu falei pra ele, ah, vamos deixar uma dessa aqui, ó, que parece, esse aqui é um casal, essa aqui é a fêmea e aquele oitentadinho é o macho. Ele vai ficar com essa feminha aqui, que eu gostei muito dela, e aí o Rana cismou, gente, com essa porquinha aqui, ó, da cara branca ali, ó. Essa aqui, cabeludinha, ó, ela não quer que venha de jeito nenhum. Aí a gente vai deixar essa, o casalzinho peladinho e eu acho que essa aqui só. Os outros, a gente vai passar pra frente depois, né, já tão, é, ficando bonitinho, né, tem alguns dias só que a gente tá com eles, então já tão mais gordinho um pouquinho, né. Então eu vou limpar aqui, gente, essa sujeira, depois que eu limpar que eu vou dar a comida pra eles, né, limpar aqui aquele coxo, ó o nojo que fica. De vez em quando, gente, é, tem alguns animais que tem esse hábito ali, ó, o porco, né, todos não. Os que eu sempre criei aqui, acho que não lembro de ter algum que ficava só fazendo necessidade dentro da água, mas vira e mexe, né, tem alguns que tem essa péssima mania aí. Mas tudo bem, a gente lava e tá tudo certo. Olha aí, ó. Então eles tão agoniados, tão com fome, eu vou lavar aqui primeiro, refrescar eles, tá muito calor, e aí eu venho com a raçãozinha deles, o soro. Gente, graças a Deus a gente faz os queijos, então sobra muito soro, né, e aí a gente pode dar pra eles à vontade. É tanto que fica um balde ali, galinha bebendo soro, os peru, o dia inteiro, né. Então eu trouxe até um balde aqui, ó, pra jogar água e lavar. Bora lá. Então, gente, eu não vou nem entrar lá, não, mas eu vou jogar água ali no coxo até sair a sujeira. Uma dica muito boa é um coxo daquele jeito que nós tá bem ali, ó, um coxo de cimento, gente, meio assim, chambriado, os cantos que você joga água, a água sai toda pra fora, tá bom? Eles não tiram o coxo do lugar, porque é um problema, o coxo pode criar porco, né, quem cria porco sabe que todo jeito que você tá num coxo tem problema, então, vai jogando até a sujeira sair. Ó, e a água que sai do coxo já vai levando a sujeira também que tá no chão, tá vendo? Ó, que prático pra limpar o coxo, tá vendo, gente? Muito prático. Agora vamos limpar o chiqueiro tudo. Eu tenho ferro assim, ó, isso aqui é até um negócio do carrinho de mão, sabe? Que eu arranquei. Aí, ó, a gente, na roça é muito comum a gente usar pneu ali, ó. Boto aqui, ó, o coxo. Opa! Aí eu pego isso aqui, ó, pra puxar o coxo. Tá vendo que eles empurram lá pra longe? Então, vamos lá arrumar tudo isso aí, ó. O agro no coxo, eles pensam que é comida. Ó. 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 Poderiam usar a mangueira, gente, mas a mangueira é fraca, então não conseguem tirar a sujeira, né? Vocês estão vendo a quantidade de sujeira aqui, né, gente? Isso é limpo todos os dias, de manhã e de tarde, ó. 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 A importância de vocês verem, né, o chiqueiro com uma certa caída. Vai facilitar na hora da limpeza, ó, pra água descer. Tá vendo? Tanto o coxo, você joga a água desce toda pra lá, já vai levando a sujeira que tá no chão, como as próprias pés, a sujeira deles que tá ali, tá? Ó. 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 Então, gente, ó, já tá limpo a estiqueira Agora eu vou pôr o coxo num lugar ali Vou colocar o soro e o milho Vocês vão ver o desespero deles pra beber o soro E depois vocês vão ver o tamanho da barriga desses porcos Que fica Bora lá É até difícil, gente, pôr comida pra eles Porque, olha Eles não deixam pôr comida Olha o desespero Então, gente, vocês estão vendo aí, ó Olha o tamanho que tá ficando a barriga deles Eles bebem muito rápido, gente Olha Esses peladinhos assim, ó Dizem que são muito bons pra engordar Dizem não, são muito bons pra engordar, né Esses outros é a tendência mais pra carne Então agora eu vou passar um jeito aqui De colocar o milho Pra eles comerem É bom também, coinha, às vezes a gente dava, né Nessa criação aqui a gente não comprou ainda pra dar pra eles E o Zé vai triturar o milho Tinha um resto de milho triturado, já dei pra eles E é assim, ó Olha aí Que porcos bons pra comer, gente Tem uns porcos meio pisteados, né Que ficam sem querer comer milho Então O porco tem que comer milho E beber soro Que é a comida mesmo Mais comum, né Hoje em dia tem ração de tudo quanto é jeito aí Mas nem sempre todo mundo tem acesso a ração, tá, gente Então o porco como mandioca, como abóbora Tudo que tem na roça os porcos comem Olha o tamanho da porquinha da mãe Do bucho dela, gente Olha Olha A barriga dos porquinhos também que já tá Essa aqui, gente, tá pra explodir Essa aqui era a mais feia A gente vê as costelinhas dela quando chegou Olha a cara dela Olha a grossura que ela já tá O tamanho da barriga dela Uma porcadinha até bonita Né, gente E o Rana tá aqui A minha cameraman que ajuda Qual que é o porquinho é a sua, Rana Tem uma porquinha aqui, gente Que o Rana disse que é dela Essa pretinha mesmo aqui, ó Da cara branca Então, gente, tá aí, ó Nossa criação de porco Que beleza Tem que ter, né, gente Um porquinho na roça Pra ter uma mistura Ter uma banha Bom demais E, ó Nove porquinho E é tanto que o primeiro casal Que eu falei Que a gente começou aqui agora Parece ser da mesma unhada, ó Porque não tem muita diferença No tamanho, não, ó Olhando assim Parece ser tudo A mesma unhada, né Bom, gente Então é isso O vídeo de hoje é esse Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar aí um pouquinho Da minha rotina da tarde Espero que vocês tenham gostado Aqui da nossa criação de porquinho E é isso Se você não é inscrito Já te convido a se inscrever Aqui no canal Deixar o like Pra fortalecer, tá bom? Já passamos aí dos Sessenta e seis mil inscritos Só gratidão A Deus e a vocês E ative o sininho Da notificação Com a faixa de vídeo Pra seus amigos Pra não perder nem o nosso vídeo É isso mesmo, pessoal Um abraço a todos vocês Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau, gente Tchau, gente